Boa tarde, meu nome é Heloísa e eu sou o Reginaldo, nós somos proprietários da Academia Cisper. Nós estamos gravando esse vídeo para esclarecer a reportagem que foi em rede nacional na quarta-feira. O intuito da reportagem era falar sobre as linhas de crédito que o governo tem disponibilizado e que não tem chegado nas mãos dos pequenos e médios comerciantes, que são taxas de juros baixas e com um período de pagamento coerente. É óbvio que esse empréstimo, esse capital de giro iria nos ajudar de que forma? Quando tudo reabrisse, porque nós estamos já há dois meses parados, há 60 dias, e quando tudo retornasse, nós iríamos retornar com aluguel, pagamento de aluguel, os funcionários, enfim. Mas, no final da reportagem, houve uma frase por parte da reporte que, para muitos, foi deduzido que levou ao entendimento de que a Academia vai fechar. Nós não temos a intenção de fechar a Academia, nós temos a intenção de continuar. Tanto é que os funcionários estão em suspensão de contrato de trabalho, conforme sugestão, a gente em nenhum momento tentou ou teve a intenção de demitir os funcionários, porque são famílias que dependem da Academia. Quando tudo isso passar, essa loucura passar, todo o nosso quadro de professores estará retornando junto com a gente. Então, assim, o final da reportagem foi dito que nós fecharíamos. Não, nós não temos esse intuito de fechar e nem a Academia Cisper faliu. Nós estamos passando por momentos difíceis, sim. Quem não está nesse país? Nós estamos pagando os fornecedores que ficaram, que estão pendentes, com que dinheiro? Com o dinheiro das pessoas que não cancelaram os seus planos, com o dinheiro das pessoas que vêm pagando os seus planos, com mensalidades, com pessoas que são mensalistas, mas que todo mês têm pago na conta da Academia. Olha, estou pagando a minha mensalidade. E a gente, inclusive, quer de coração agradecer essas pessoas que mensalmente têm pago as suas mensalidades, que têm mantido as suas mensalidades. E aqui eu estou para justificar o uso desse dinheiro. É para pagar a conta de luz, que mesmo não usando, nós temos que pagar a conta de água. Os fornecedores que também têm suas famílias e que fizeram a venda para nós e que não têm culpa da situação. Então, os impostos, os aluguéis, os proprietários dos imóveis estão sendo nossos parceiros e suspenderam a alocação, os valores da alocação. Então, é algo que está nos ajudando. Então, assim, mais uma vez, nós não temos o intuito de fechar as academias, e sim da continuidade ao trabalho e manter os funcionários que estão com a gente nesse período, que estão com a gente desde o começo, e honrar com vocês que são nossos clientes. Nós não estamos aqui para lesar ninguém. Recebemos algumas mensagens de pessoas preocupadas e nós estamos aqui para justificar isso para vocês. Nós vamos honrar com todos os clientes que pagaram as suas mensalidades. De que forma? Protelando, avançando os seus créditos, os seus dias de uso na academia. Aqueles que não quiserem se manter na academia, por qualquer motivo que seja, vão estar vindo aqui. Nós vamos fazer os cancelamentos. Não estamos fazendo agora. Por quê? Porque as pessoas responsáveis, a pessoa responsável por isso, está com suspensão de contrato de trabalho. E não tem ninguém que possa fazer isso. Que é a pessoa que tem contato com o cartão de crédito, administradora de cartão de crédito. Enfim, eu peço paciência para vocês, porque é um momento, é um momento delicado. E assim que tudo passar, nós vamos estar de portas abertas recebendo vocês. Quero justificar uma situação. Nós somos moradores do bairro e em nenhum momento a gente vai estar dando golpe em ninguém. Porque nós moramos no bairro, meus filhos andam nas ruas. Estamos aqui há 21 anos. Estamos aqui há 21 anos. Então, nós estamos aqui, de coração aberto, tranquilizando vocês. Eu peço, mais uma vez, desculpas. Não é culpa nossa. É o país, é o mundo que está passando por essa situação. Ninguém vai ser lesado. Não por mim e nem pelo Reginaldo. Nós não estamos aqui há dois dias, há dois meses ou há dois anos. Nós estamos aqui há 21 anos. E qualquer lugar que a gente passe, a gente passa de cabeça erguida. E as pessoas que mais a gente tem intenção ou pretensão de envergonhar são dois filhos, duas crianças que eu tenho na minha casa. Eu jamais quero cruzar com um cliente e um cliente virar assim, ó, vocês ficaram com o meu dinheiro, vocês não estornaram o meu dinheiro. Não, isso nunca vai acontecer. Meu muito obrigado e eu espero que todos estejam bem em suas casas. Uma ótima tarde. Um abraço.